A gente vai seguir então aqui apresentando nosso tópico macro e hierarquia W e hoje a gente vai falar de classe de complexidade parametrizada. Se os professores quiserem, como é meio ponto a ponto aqui, ele tem uma divisão legal, a gente pode parar para ter críticas e perguntas logo no meio, para não ficar tudo no final, mas a gente vê aí que o tempo está apertado. Bom, as classes de complexidade para os problemas parametrizados é como o clássico que a gente tem já, de classe de complexidade. A gente vai lembrar da anterior que a gente teve, que tem a classe P, NP, P-Space e assim, sucessivamente. E para as classes de complexidade parametrizadas, a gente vai ter uma estrutura parecida, porém um pouquinho diferente. Hoje a gente vai falar da classe para-NP e da classe XP e a gente apresentou a FPT, foi a apresentação do Felipe Guimarães. E lembrando que o nosso foco são as hierarquias W, que você vê que elas têm vários traçados aqui, que é um pouco diferente do PNP clássico. E a gente vai ver que hoje essa para-NP e essa XP, elas não são tão traduzíveis. O livro fala que a gente pode pensar que intuitivamente a NP e a para-NP teriam a mesma importância, digamos assim, para essas duas separações de classe de complexidade, mas no mundo da parametrizada, é a hierarquia W que acaba tomando mais a forma da importância do NP, porque para-NP é um pouquinho diferente. E a importância disso, tal como no clássico também, a gente pode estudar vários problemas, a análise de problemas é mais significativa quando a gente pode separar eles em grupos, e com reduções também a gente pode entender onde é que encaixa um problema novo quando ele surge. E também, para entender também, na questão de satisfabilidade, a gente pode ver se a gente tem um problema que a gente não sabe onde ele se encaixa, ao invés de a gente tentar fazer uma prova se ele está em FPT, se essa prova for muito complicada, a gente pode tentar ver uma classe superior a ela, porque se ele não está dentro de para-NP, nem XP, nem alguma coisa da hierarquia W, ele também não vai poder estar na classe mais inferior, que está contida dentro das outras. E agora, começando com a classe para-NP, só para lembrar, o problema NP, a classe NP é definida com os problemas o resolvido de polinomial por macrituras não determinísticas, macrituras não determinísticas ou algoritmos não determinísticos, e a para-NP vai ser uma fusão dessa noção de não determinismo e a nossa FPT, que nós vamos ter para os problemas parametrizados e a gente vai poder, que são resolvíveis por uma máquina polinomial, são resolvíveis por uma máquina de Turing não determinística. Aqui a gente tem a definição mais formal, que é o problema QK sobre o alfabeto sigma, está dentro de para-NP, se existe uma função computável f de N para N, e um polinômio P, que está pertencendo a N0 de X, e um algoritmo não determinístico, aqui também é sinônimo com a nossa maquinatura não determinística, que dá do X para dentro de sigma, decide que X está dentro do Q, e até, aí a gente vai ter aqui, né, uma função kappa de X com P de X passos. Essa função aqui, esse grau de tempo, a gente pode ver que ele é extremamente similar ao da FPT. A diferença real é só que é uma máquina aqui não determinística, e aqui é uma máquina determinística, que é como a gente tem em P e NP. E também como P e NP, nós temos que, se a gente conseguir fazer uma redução de FPT para NP, a gente acaba provando também que P é igual a NP, porque essa diferença também está só na máquina determinística de Turing, ou não determinística. A gente traz um problema aqui de coloração, que ele é um problema clássico da classe NP também, e ele é, para quem não conhece, é a ideia do gráfico, que a gente vai ter que colorir, sem que duas, dois vértices conectados tenham a mesma cor, e ele é um problema que ele é resolvido em tempo polinomial com a máquina não determinística de Turing, mas ele pode ser checado usando uma máquina determinística. E ele é um problema para NP, a gente chama isso, porque ele já tem um K, que a gente vai separar, que é o que a gente vai parametrizar, que é o número de cores que a gente vai utilizar. E a gente vê que, tipo assim, esse problema é trabalhado NP, e para passar ele para o par NP, a gente só está colocando um parâmetro, não tem um ganho significante de qualquer coisa aqui. Agora a gente vai passar para a classe XP. A classe XP não uniforme, é uma classe que todos os parametrizados, Q, K, para curtir os slices, slices são 1, quando a gente vai definir um K para o problema, então a gente vai definir, por exemplo, no nosso, no K coloração, a gente pode falar, por exemplo, o 3 coloração é um slice do problema de K coloração, mas a ideia é que os problemas em XP, os slices dele, para K maior que 1, eles estão em p-time. Então ele tem um algoritmo FPT, para um dado parâmetro, só que a escolha desse parâmetro, ele não necessariamente está em FPT. Quando ele está em FPT, a escolha do algoritmo, perdão, que vai funcionar para um dado parâmetro. Então ele pode ter variando, vários algoritmos diferentes para cada K que você escolha, mas se ele está dentro de FPT, a escolha desse algoritmo que vai resolver isso, então você está pegando um problema dentro de FPT, que tem que lembrar que ele está contido dentro de XP. E caso não seja, porque aqui pode dar exponencial, aí já fica só dentro de XP. aqui tem a definição mais formal, o problema parametrizado que é K sobre alfabeto sigma, e o tempo dele você vê que muda aqui, dá para ver que ele já ficou exponencial, na função da parametrização. E é isso, o uso dessas classes, o livro fala, vários sites que eu entrei para procurar saber mais sobre o tema, ele fala que eles são mais utilizados mesmo para fazer essa contenção do, qual é o escopo, de onde é que está a WP e FPT, mas dá para usar também se você estiver fazendo análise de um problema que você ainda não conhece a classe de dificuldade dele, por conta de quem está contido dentro de quem. E como a gente já viu também, não sabemos ainda, aquela pergunta é aberta, o problema é aberto, se para NP ele é igual a FPT e igual a WP. E é essa parte aqui de classes de complexidade. É. Pode continuar para a próxima parte da apreendação. Vinícius? Vinícius está montado. Oi. Aí. Deixa eu apresentar aí. Vou abrir um... Vou abrir um aqui. Ok. Ah, deixa eu apresentar. Ok. Estou dando para ver normal? Está sim. Pronto. Beleza. Para dar continuidade, vai ser necessário, para apresentar a hierarquia W, que a gente revise alguns conceitos de lógica proposicional, que ela está bem intrínseca com algumas definições do FTP. Então, a lógica proposicional, a gente pode definir como a linguagem dela com um conjunto infinitamente contável de variáveis de proposições. Então, a gente pode ter um... Deixa eu botar um acidentinho mais grosso. A gente pode ter um conjunto V de várias variáveis. A1, A2, por aí vai. E elas estão conectadas... Nós também vamos ter... Esse aqui é um dos pontos. Então, nós temos esse conjunto infinitamente contável. E nós temos os conectivos, podendo ele ser... disjunção, conjunção e a negação. Ok. Então, a partir desse dia daqui, a gente pode fazer fórmulas. As fórmulas, elas são a junção disso. Então, a gente vai ter... A gente pode definir uma fórmula de negação como A1 de conjunção A2 e A3 e de disjunção, por exemplo, 4, ou assim. Ok. Essas fórmulas, elas... Podem ser também... Tem um... Grande conectivo ou grande injuntivo. Pode ser utilizado. Então, digamos, para poder facilitar, a gente pode ter tanto... Onde a gente define um izinho pertencente a um i. Esse i sendo também notável. E aqui nós temos uma variável que ela vai de izinho. esse grande conectivo, ele vai se traduzir em... Basicamente, na junção disso. Então, digamos que aqui seja... Começando com a parte de I de 1, seria aqui a de 1 ou a de 2. Sendo essas... variáveis variáveis e até um ad de... 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 até um ad igual a... aonde que não... Por aí vai. digamos aqui fosse nosso i sendo... se a gente tivesse um i igual a 3. Então, aqui nós teremos essa fórmula equivalente a isso aqui. e o mesmo para grande conjunção. Teria um a um e dois e a três. E vai, tudo dependendo do i que seja adotado aqui. a partir disso, uma forma de poder entender um pouco mais como funcionaria, podemos ver isso por uma árvore de... uma árvore parciada. Se não ajude essa visualização. Então, essa fórmula com a grande junção e a junção seria equivalente a esta aqui. A gente tem aqui o final com o x e então partindo do começo da árvore x de um e não y de i z de j igual e aqui o ele é repetido para ambas e então aqui nós temos novamente a mesma fórmula só que para a segunda parte e por aí vai o final com a conjunção gerando essa árvore. Então, a grande conjunção e a grande disjunção facilita para representar algumas formas. ok. então a partir disso o livro ele apresenta uma classe duas classes para poder fazer essa representação sendo uma das classes Essas classes elas são classes de formas que para ambas a gente assume que o nosso t vai ser pelo menos menor ou igual a zero e o d menor ou igual a um aqui nós temos o exemplo base da o exemplo base da classe onde esse d vai ser basicamente o número de literais que tem aqui repetido então para ambos e a partir dessa base consegue montar fórmulas com elas que vão destrinchando e essas duas fórmulas a gente consegue representar alguns problemas dentro de complexidade o e bem acho que a ideia é essa a partir daqui a gente vai conseguir representar o problema SAT então esse aqui seria o início para entender esses problemas e representá-los nos próximos capítulos Felipe vai entrar agora? Boa tarde pessoal todo mundo está me ouvindo? Estou sim Estão conseguindo ver a tela? Sim Bom eu vou fazer uma apresentação sobre lógica de primeira ordem porque a gente vai precisar para entrar mais a fundo no capítulo 4 deixa eu antes mostrar a motivação disso só um instante vamos mandar esses slides lá no grupo depois então tá o Vinícius começou a apresentar a lógica de proposicional porque a gente vai precisar da lógica agora para definir algumas classes de complexidade e eu vou mostrar porquê as classes de complexidade convencionais tipo P NP P Space elas geralmente tem uma definição bem natural em termos de uma máquina de Turing restrita de algum jeito na verdade NP não foi um bom exemplo P P Space me fugiu a mente agora acho que não NP não NP não mas enfim tá qual a ideia de uma máquina de Turing restrita como eu já tinha dito na aula anterior vocês estão vendo o slide com a foto da máquina de Turing né só para garantir que eu troquei certo então você tem uma fita a entrada do seu problema de decisão começa aqui na fita você tem um cabeçote ele pode ler uma célula e a partir do que ele lê nessa célula e do estado que ele está ele decide se ele vai escrever outro símbolo na célula ou se ele vai para a esquerda ou para a direita e você pode restringir essa máquina de Turing de algumas maneiras você pode por exemplo restringir a quantidade de fita que você usa porque a princípio a quantidade de fita é infinita para os dois lados mas você pode limitar a quantidade de fita então por exemplo se você limitar a quantidade de fita a uma quantidade polinomial de células no tamanho da entrada você vai ter com essa máquina você consegue resolver os problemas da classe PSpace e qualquer problema na classe PSpace você consegue resolver com essa máquina ou seja uma máquina de Turing restrita dessa maneira ela é equivalente à classe de complexidade PSpace só que quando a gente vai tratar outras questões como aproximabilidade no determinismo limitado e parametrização aparecem classes de complexidade que não tem uma caracterização direta através da máquina de Turing restrita então você não consegue restringir uma máquina de Turing de alguma maneira assim natural e quando eu digo natural no sentido de não ser artificial de não ser muito complicado é um é um termo informal e a gente pode usar a lógica para estudar essas classes que a gente não consegue definir diretamente através de uma máquina restrita e a complexidade descritiva é a área da complexidade que caracteriza as classes de complexidade pelo tipo de lógica necessária para você expressar os problemas nessas classes e os resultados básicos dessa teoria mostram que as classes convencionais de complexidade como P PSpace possui e NP também possuem caracterizações lógicas naturais e além disso com as caracterizações lógicas a gente consegue fazer um ajuste mais fino e eu vou explicar isso um pouquinho exatante esse aqui é um exemplo de um teorema importante é o teorema de Fagin que ele disse que um problema de decisão pertence a NP se somente se ele é definível em Sigma 1 isso aqui é um fragmento da lógica de segunda ordem quando eu digo fragmento eu me refiro a um subconjunto das fórmulas legais de segunda ordem então se eu pegar todas as fórmulas de segunda ordem e eu restringir essas fórmulas a um certo tipo e nesse caso específico aqui é a lógica de segunda ordem existencial então com essa lógica de segunda ordem restrita eu consigo definir todos os problemas em NP então se tem um problema em NP eu consigo definir com essa lógica e se eu consigo definir com essa lógica então o problema também pertence a NP então em certo sentido a classe NP e esse fragmento da lógica de segunda ordem são equivalentes e aí agora eu vou trocar o slide eu vou fazer uma apresentação da lógica de primeira ordem porque futuramente a gente vai usar isso para definir a gente vai ver não nessa apresentação mas na próxima como que você pode definir um problema de decisão usando lógica e eventualmente também a gente vai começar a ver algumas definições de certas classes de complexidade em termos de fragmentos da lógica de primeira ordem por exemplo então tá na lógica proposicional a gente só lida com fatos então cada variável proposicional P, Q, R ela representa algum fato só que na lógica de primeira ordem se a gente quiser na lógica de proposicional nos referimos a objetos a gente não consegue então a gente não consegue dizer coisas como por exemplo se um objeto X possui uma propriedade então ele possui outra propriedade a gente não consegue fazer coisas desse tipo e na lógica de primeira ordem a gente consegue e além disso a gente consegue quantificar sobre esses objetos a gente consegue falar sobre todos eles ou então só sobre dizer que existe algum deles que satisfaz alguma propriedade aqui são alguns exemplos de de afirmações que a gente não consegue fazer na lógica proposicional mas consegue fazer na lógica de primeira ordem mas eu vou pular na questão do tempo e tá em toda a lógica independentemente dela ser proposicional primeira ordem segunda ordem e lógica modal a gente tem dois aspectos sempre que a gente tem que definir que é a sintaxe e a semântica a sintaxe vai dizer só quais são as fórmulas legais ela vai definir uma linguagem pra lógica e vai dizer quais fórmulas são legais no sentido de serem permitidas naquela linguagem e na lógica de primeira ordem eu vou começar a definição da sintaxe da lógica de primeira ordem na lógica de primeira ordem o conceito mais básico na sintaxe é um termo e um termo é algo que a gente usa pra nomear alguma coisa do mundo então tem três tipos de termos tem os termos são símbolos de constante tem os símbolos de variáveis e tem os símbolos de funções é que só que um detalhe muito importante a gente tá falando apenas de sintaxe aqui então FRED Japão Bactéria 39 são só símbolos certo? X, Y e A são só símbolos F de X é F é só um símbolo ele não é uma função e vocês vão entender logo logo porque essa distinção é importante e uma sentença na lógica de primeira ordem uma sentença é tudo aquilo que a gente consegue atribuir um valor verdade então não faz sentido falar sobre valor verdade de termos faz sentido falar sobre valor verdade e sentença aí eu vou mostrar como é que se constrói uma sentença na lógica de primeira ordem então um símbolo de predicado aplicado a zero mais termos é uma sentença então predicados basicamente são símbolos usados para representar relações lembrando que relações no sentido matemático são conjuntos de tuplas num certo universo então se a gente tomar o universo como conjunto dos números naturais menor ou igual é a relação que é um conjunto que vai conter pares de elementos dos números naturais tais que o primeiro elemento é menor ou igual ao segundo e aqui tem outros exemplos de relações um que é acima vocês vão ver porque ele usa esse predicado aqui irmã por exemplo e você pode aplicar esse símbolo de predicado a zero mais termos no caso quando você tem zero termos você acaba tendo um predicado degenerado que acaba se tornando como se fosse uma variável proposicional da lógica proposicional e lembrando que a definição de termo ela é indutiva então se f de x é um termo f de f de x é um termo então aqui a gente tem um predicado e aqui por exemplo que tem mother of john aqui por exemplo eu poderia ter uma aplicação de uma função de um símbolo de função em cima do termo john por exemplo uma comparação de igualdade é uma sentença na prática é só uma forma de escrever que os termos t1 e t2 na relação de igual no predicado igual e se v for uma variável e fi for uma sentença então para todo v fi e existe v de fi são sentenças também e a lógica de primeira ordem assim como a lógica proposicional ela é fechada para a aplicação dos operadores lógicos então aqui esse símbolo estranho no slide é o end lógico aqui é o ou o implica a negação e os parênteses então se você tem fórmulas ou se você tem sentenças melhor dizendo alfa e beta então alfa e beta também é uma sentença alfa ou beta também é uma sentença e assim por diante com os outros operadores tá então a gente sabe como formar uma fórmula válida na lógica de primeira ordem e agora eu vou falar como é que a gente a ideia toda que é uma sentença é algo que a gente consegue atribuir um valor verdadeiro ou falso mas como é que a gente faz isso na lógica de primeira ordem porque na proposicional era muito simples a gente atribuía valores verdade às variáveis proposicionais e depois executava um algoritmo recursivo e descobria o valor verdade da fórmula inteira mas como é que a gente faz isso na lógica de primeira ordem então eu vou definir a noção de interpretação que também existe na lógica proposicional então por exemplo na lógica proposicional uma interpretação da fórmula é uma atribuição de valores verdade às variáveis proposicionais então a fórmula em si ela é só uma coisa sintática é só tinta no papel é a interpretação que vai dizer qual é o valor verdade de uma fórmula então existem claro múltiplas interpretações cada interpretação vai atribuir no caso da lógica proposicional diferentes valores verdade para as variáveis proposicionais só que agora na lógica de primeira ordem a gente não tem mais variáveis proposicionais a gente tem uma estrutura muito mais complexa então a interpretação também vai ser um tipo de função mais complexa então a gente precisa definir u que é o conjunto de objetos é o nosso domínio de discurso são as coisas sobre as quais a gente fala e a interpretação i ela vai mapear o símbolo de constante para elementos de u ela vai mapear o símbolo de predicados para relações em u e ela vai mapear o símbolo de função para funções em u então por exemplo se eu tenho o termo fred a interpretação do termo fred vai ser um elemento em u então vamos supor que u seja o conjunto de todas as pessoas no mundo então a interpretação porque só existe um fred e a interpretação do termo fred vai mapear esse símbolo para uma pessoa específica no mundo a interpretação de uma variável não é definida mas a gente vai ver como que a gente trata esse caso e a aplicação da interpretação ela é recursiva então se eu tenho um símbolo de função f aplicado a 0 mais termos na verdade a 1 mais termos a interpretação disso tudo é a interpretação de f do símbolo f que vai me retornar uma função e eu interpreto o termo para eu descobrir qual valor em u qual valor no universo ele representa aí então eu posso aplicar essa função a esse termo e se eu tivesse uma lista de termos era só aplicar essa função a interpretação de cada termo então se eu tenho os termos t1 t2 eu interpreto t1 interpreto t2 e aplico a função a essas duas interpretações eu vou introduzir esse símbolo aqui ele quando eu escrevo assim eu quero dizer modela então eu estou dizendo que i modela p aplicado a t1 até tn quando eu escrevo isso eu quero dizer que essa sentença é verdade sob essa interpretação então para para esse mapeamento i essa sentença vai ser verdadeira e em termos do do conjunto universo o que isso significa se eu interpretar cada termo dentro dessa esse aqui é um exemplo que é só um símbolo de predicado aplicado em termos então eu interpreto esse esse símbolo de relação p e descubro qual relação ele representa no conjunto u depois eu interpreto cada termo desse e coloco numa tupla e aí eu verifico essa tupla pertence a essa relação se pertencer então isso aqui é verdadeiro essa sentença é verdadeira no caso aqui vamos supor que eu tenha uma sentença irmão John vírgula Joe como é que eu sei se isso é verdade dado a interpretação eu interpreto a relação irmão aí eu vou receber um conjunto de pares de pessoas que são irmãs interpreto o John para descobrir quem John representa no universo u interpreto o Joe para descobrir quem Joe representa no universo u e verifico se esse par a interpretação de John e a interpretação de Joe pertence a essa relação a interpretação desse predicado então por exemplo aqui nesse slide a propósito esse é um slide do MIT ele faz uma coisa interessante que aqui tem o termo John e ele usa tipo um emoji para representar um elemento de u um conjunto de pessoas para justamente salientar que o termo ele é diferente da coisa em si o termo é só um nome e dependendo da interpretação esse nome pode se referir a coisas diferentes tudo isso depende da interpretação então nesse caso aqui vamos considerar essa interpretação em que John é esse carinha vamos considerar a interpretação em que Joe é esse carinha também o elemento de u e vamos considerar essa interpretação em que irmão é esse conjunto aqui de tuplas então a gente quer saber se isso é verdade a gente interpretou o John interpretou o Joe a gente vai formar um par com eles e olhar se eles estão na relação e de fato eles estão então eu posso dizer que a interpretação i modela essa sentença ou seja que sob a interpretação i essa sentença aqui é verdadeira e agora eu vou definir qual é a semântica dos quantificadores como é que eu como é que eu defino se uma sentença aqui tem um quantificador ou universal que é o para todo ou existencial que existe como é que eu defino se uma fórmula desse tipo uma sentença desse tipo é verdadeira ou não então a gente vai estender o conceito de interpretação i para a gente ser capaz de vincular uma variável x a um elemento de a então eu escrevo i subscrito x barra a quando eu tenho uma interpretação i e eu vinculo a variável x a o elemento a lembrando que a é o elemento de u e x é um termo não é só um termo sintático então eu vou dizer que sob a interpretação i para todo x fi é verdadeiro se para toda possível vinculação de x então para cada elemento a pertencente ao universo eu testo se vinculando x a a essa sentença é verdadeira e a definição para o quantificador existencial ela é parecida só que em vez de ter que verificar que para toda vinculação de a a sentença fi é verdadeira eu só preciso achar uma vinculação de x a a em que a fórmula fi seja verdadeira e aqui é só um detalhe que os quantificadores se aplicam na fórmula até o fechamento do parênteses então por exemplo esse para todo x aqui esse x é o mesmo x que esse e esse certo? quando eu vincular um valor a esse x aqui eu vou substituir aqui e aqui e esse x aqui se refere a esse e esse x então é justamente o que ele disse aqui você para de esse x e esse x e esse x é o mesmo e aqui você já entra em se tiver outra outro quantificador com sobre uma variável com o mesmo nome na verdade você só vai contar até a parte até o parêntese que fecha à direita e aqui um exemplo para ficar bem claro isso que eu falei então vamos supor que o mundo real seja esse aqui certo? eu tenho um quadrado um círculo um triângulo e uma elipse e o quadrado em cima do triângulo e o círculo em cima da elipse então o universo são esses quatro elementos eu vou definir uma constante Fred e isso aqui é bem interessante porque justamente para mostrar que o termo não tem o nome do termo não necessariamente indica o que é que ele vai representar certo? então por exemplo quando a gente está programando o nome da variável não diz nada sobre o conteúdo dela em si claro que a gente usa nomes de variáveis descritivos para que outra pessoa consiga entender nosso código mas do ponto de vista não humano o nome da variável não diz nada sobre o que ela contém e eu vou definir esses seguintes predicados símbolos de predicados above acima círculo oval e square esses números em cima do símbolo de predicado são para indicar a aridade ou seja essa aqui é um símbolo de predicado que vai receber dois termos como argumento esse aqui vai receber um termo esse é um termo e esse também é um termo e eu vou definir um símbolo de função também chamado hat e aí agora eu vou considerar uma interpretação específica lembrando que existem múltiplas interpretações mas nessa interpretação eu vou considerar que o termo fred é mapeado para o triângulo o termo o símbolo de predicado above vai ser mapeado para essa relação aqui é uma relação binária em que essas tuplas aqui fazem parte o símbolo de predicado circle vai ser essa relação aqui que é uma tupla com um elemento só e essa relação só tem um elemento a relação o símbolo de relação oval vai se vai se referir a essa relação aqui aí no caso o círculo está aqui porque a gente considera que o círculo é um é uma elipse degenerada então nessa interpretação a gente define que ele faz parte da da relação oval e lembrando que uma função é uma relação também a interpretação do símbolo de função ret vai ser essa relação aqui ou seja se eu aplicar a função ret ao triângulo eu recebo um quadrado como resposta e se eu aplicar a função ret a uma elipse eu recebo a bola como resposta e assim a semântica disso aqui é ret porque o quadrado está em cima do triângulo e o círculo está em cima da elipse e eu interpreto o símbolo de relação square como uma relação que só tem uma tupla que é o triângulo e aí agora que eu já tenho uma definição completa da interpretação eu posso me perguntar se square thread é verdadeiro nessa interpretação então como é que a gente faria isso a interpretação a gente aplica recursivamente então para interpretar tudo isso aqui primeiro eu interpreto a relação e a interpretação de square é essa relação aqui depois eu interpreto os termos dentro do símbolo de relação no caso só tem um fred e a interpretação de fred é o triângulo e aí eu verifico o triângulo pertence a relação square é tudo isso no ambiente interpretado pertence então a interpretação i modela essa sentença ou seja sob a interpretação i essa sentença aqui é verdadeira e agora um outro exemplo seria se fred está acima do ret aplicado a fred de novo a gente faz isso recursivamente a interpretação desse termo aqui é a interpretação de ret que é essa relação aqui essa função melhor dizendo e eu vou a interpretação de fred é o triângulo e aplicando essa função ao triângulo a minha resposta é o quadrado certo então a interpretação desse termo todo aqui é me devolve o quadrado e a interpretação de fred lembrando é o triângulo é aí eu interpreto a relação above essa relação aqui e eu verifico se esse par triângulo quadrado faz parte e ele não faz então sob a interpretação i essa fórmula aqui é falsa ou seja essa sentença toda aqui considerando essa interpretação i é falsa e agora eu quero saber se existe um x tal que oval que x é oval nessa interpretação i então como é que a gente faz isso a gente já tem a interpretação i fixada e agora a gente tem que descobrir se existe algum elemento de u tal que vinculando x a esse elemento essa sentença é verdadeira então eu já posso fazer de forma bem direta né eu sei que se eu pegar ou o círculo se eu vincular o x ou ao círculo ou a elipse essa sentença vai ser verdadeira então nesse exemplo aqui ele vai pegar a interpretação i em que x está vinculado ao círculo e aí agora eu me pergunto se oval de x é verdadeiro sobre essa interpretação certo essa interpretação em que a gente tem uma informação adicional né que é o valor de x se a gente interpretar a relação oval a gente vai ver que tem o círculo e a elipse se a gente interpretar x usando essa nova interpretação aqui em que x foi vinculado a gente vai ter o círculo e o círculo de fato faz parte dessa relação então essa sentença a sentença toda é verdadeira e um outro exemplo aqui a gente já tem a interpretação i fixada a gente tem que verificar que pra toda vinculação de x é isso aqui é verdade então é recursivo primeiro a gente é escolhe uma vinculação pra x depois checa se isso é verdade é pra checar se isso aqui é verdade a gente precisa vincular algo a y no caso aqui ele vincula ao quadrado mas pra provar que isso aqui é verdade é só preciso achar uma vinculação que torne isso aqui verdade certo então nesse caso aqui vinculando x ao triângulo e y ao quadrado quando eu substituir aqui eu vou ter que isso aqui é falso mas quando eu substituir aqui vai ficar quadrado triângulo eu vou ver que isso aqui é verdadeiro então essa sentença aqui toda é verdadeira só que no caso pra continuar pra verificar de fato se isso aqui é verdadeiro ou não eu tenho que testar vinculando x ao círculo vinculando x a elipse vinculando x ao quadrado e pra cada vinculação dessa de x eu tenho que achar uma vinculação de y em que isso é verdade nesse caso aqui é verdadeiro porque aliás essa fórmula não é falso essa fórmula é falsa porque o cara tá dizendo é que pra todo x vai existir um y tal que ou y tá acima de x ou então y tá abaixo só que no nosso universo se eu pegar esse par de elementos por exemplo nenhum tá acima do outro então aquela sentença vai ser falsa então na real tem na real tem existe tipo ah entendeu sempre vai ter um que tá em cima ou que tá embaixo ah é verdade é verdade foi mal realmente me atrapalhei nessa tanto é que na prática no slide eu achei que ele tinha se atrapalhado em não colocar o traço mas realmente só preciso mostrar que tem um né então se eu escolher esse cara tem um cara embaixo se eu escolher esse cara tem um cara embaixo se eu escolher esses dois caras tem um cara acima então realmente essa fórmula é verdadeira desculpa todo mundo entendeu ou tem alguma dúvida sobre essa apresentação da lógica de primeira ordem ficou bem claro tipo a separação entre a parte sintática e qual é a parte e o que é a semântica na lógica de primeira ordem acho que sim eu também acho que sim é Marlo aí vai alguma coisa eu devo ter dito errado sobre lógica então ele provavelmente vai dizer quando eu terminar aqui mas então deixa eu trocar para outro slide a janela tá então como eu estava dizendo agora que a gente viu uma revisão sobre lógica de primeira ordem vai ficar mais simples a gente trabalhar com os elementos da lógica na próxima apresentação e o que é que eu quero fazer na próxima apresentação na próxima apresentação eu quero pegar um problema de decisão e mostrar como é que eu posso definir um conjunto de fórmulas que seja equivalente a esse problema de decisão então vamos supor que eu pegue um problema em grafos eu quero mostrar que existe um subconjunto vamos supor na lógica de primeira vamos supor a lógica de primeira ordem então eu vou mostrar que existe um subconjunto das fórmulas de primeira ordem que são que definem esse problema e eventualmente o objetivo final dessa da da nossa série de seminários é mostrar a hierarquia W a hierarquia W basicamente é uma coleção de classes de complexidade então para cada número natural você tem um nível da hierarquia W associada então você tem W0 W1 W2 e assim em diante e a definição desses níveis é feita com base em lógica então a gente pega um fragmento da lógica ou de primeira ordem ou de segunda ordem eu ainda não sei exatamente mas quando chegar lá a gente vai saber você pega um fragmento de uma lógica e você usa esses fragmentos para definir cada nível dessa hierarquia então essa é a motivação do porquê eu estou fazendo essa revisão de lógica porque aí vai ficar mais claro e na próxima apresentação a gente vai ver também alguns fragmentos da lógica de primeira ordem que a gente pode usar para para definir esses problemas então pessoal por hoje é isso a gente vai ver